Agora chegando na cidade, chegando, chegando é ótimo, chegando, também um ano aqui direto já peguei o sotaque todinho aqui, chegando na cidade de Jataúba, antigo Jatomba do Brejo, o pessoal de Jataúba não gosta de falar isso não, mas é a verdade, ex-terra da beterraba, ex-terra da beterraba, agora é a terra, não, tem uma placa ali dizendo ali, é terra do que meu Deus, tem até uma placa ali, não, mas aqui era a terra da beterraba, tinha até a festa da beterraba, a festa famosa na região, ali o rio Capibaribe, seco, aquele é a filha seco, e aqui também o que o pessoal faz agora muito aqui é trabalhar com a sulanta, confecção, levando pra feira de Santa Cruz, Santa Cruz, pra lá você vai pro Brejo, a Madre de Deus, pra cá você continua atravessando, e essa BR aqui é a peça, é de 60, mas lá na frente ela muda, porque daqui uns 30 quilômetros a gente chega na cidade do Congo, na Paraíba, logo depois Fumé, e é isso aí, agora nós vamos parar pra comer um feijão, oh, oh god